Olá, sejam bem-vindos. Você aí, seja bem-vinda ou bem-vindo. Vamos juntos, vamos lá para nossa aula de revisão, aula 13.2. Fica ligadinho, vamos lá, vamos juntos, de olho na tela, claro. Vamos para a nossa revisão, gramática, sintaxe, orações subordinadas adjetivas, aula 13.2. Vamos aqui revisar as orações subordinadas adjetivas e aí eu vou dar um tempinho para você, tá? Pode aí fazer as suas anotações, pega aí o seu material, pode fazer um print, pode fazer uma foto, né? Aí você, quem sabe? Se não, fica quietinho, escuta a explicação e depois você vai lá no nosso canal, né? Volta aí, assiste, dá um stop, dá um play a hora que você quiser, beleza? Deu tempo? Vamos lá, então. Orações subordinadas adjetivas. Então, nós temos de início aqui, em destaque, olha só, os pronomes relativos. Que, o qual, as quais, os quais. Lembrando que o que é o nosso principal aqui, né? Vamos dizer, o nosso ícone, né? Das orações subordinadas adjetivas. Lembrando sempre, tá? Ela inicia, introduz pelo pronome relativo. Nós vamos lembrar também que as orações subordinadas adjetivas, quando apresentadas sem vírgula, tá? O que que acontece? Elas estão classificadas como restritivas, ok? Se elas são restritivas, elas têm a função de restringir, né? O termo dentro da oração. Nesse caso, nós vamos agora passar para o outro lado. Acompanhem comigo. Nós temos aqui agora as explicativas, tá? Se as restritivas, vou até fazer um x aqui, tá? Olha, sem vírgula, não tem vírgula. A explicativa, olha que maravilha, vem com vírgula. Vou colocar assim, tá? Tem vírgula, beleza? E a função dela, dentro da oração, é generalizar aquele termo, explicar. Vamos aqui ao exemplo. Neste aniversário, só comerei bombons que são doces. É qualquer bombom que vou comer? Não? Eu vou aqui restringir para o termo de que eu vou comer, no aniversário, né? Só bombons que são doces. Nesse caso, pressupõe aí que nós temos mais outros tipos de bombons. Mas aí, nós já restringimos a informação de que, neste aniversário, só comerei bombons que são doces. Beleza? Então, aqui, tranquilo. E aí, nesse caso, nós vamos para o exemplo da oração aqui, subordinada adjetiva explicativa. Neste aniversário, vírgula, só comerei bombons que são doces. E aqui, muito bem claro, a explicação, né? Deixando aqui em destaque, bem nítido, né? Com a utilização aí da pontuação da vírgula, ok? Muito bem. As orações subordinadas adjetivas, elas exercem a função de adjunto adnominal, tá? De alguns termos da oração principal. Então, vamos lá. Desejamos uma paz duradoura. Veja que nós temos aí um período simples, né? Construído a partir de um verbo. Nesse caso, duradoura passa aí a ser adjunta adnominal. E aí, na construção da frase, já com a função da oração, subordinada adjetiva, fica na construção bem tranquila. Vamos lá. Desejamos uma paz que dure, né? Então, aqui a gente tem já um período composto, né? Nós temos a primeira oração, desejamos uma paz. E nossa segunda oração, que dure, que é a oração subordinada adjetiva, ok? Nesse caso, nós temos aqui, já vamos deixar nesse resumo, né? Nessa revisão, esse resumo bem bacana pra vocês. Oração subordinada adjetiva. Se você gravar a mente no coração, olha só. Osa. Você já vai estar pronto pra gabaritar em qualquer lugar sobre a oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque osa, né? Nada mais é do que oração subordinada adjetiva. Existem dois tipos. É, olha que legal. Osa, nós temos dois tipos. Primeiro, que ela se classifica em restritiva. A restritiva, ela destaca um ser. Um lugar no meio é um outro. E não tem vírgula. Olha só, tá? Já a segunda classificação é a explicativa. A explicativa, ela generaliza a ideia, né? Aquela ideia mais universal. Ela funciona como um aposto. Não é um aposto. Ela funciona como um aposto, tá? Então, eu coloquei sim. Ela tem o quê? Obrigatória as duas vírgulas. Por quê? Porque é ali que ela vem explicando. Correto? Muito bem. Dessa maneira, então, a gente aqui conclui, né? Encerra a nossa revisão e aguarda vocês aí lá nos exercícios. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Valeu? Até lá! Olá! Estou de volta! Combinado, né? Então, estou cumprindo certinho. Falei que eu ia esperá-los aqui, né? Na atividade. Muito bem! Então, vamos lá? Vamos juntos? Calma! Não fica vexado, não! Atividade de sala. Tirando dúvidas. Vamos lá! Resolução da atividade de sala. Questão número 1. A alternativa que apresenta a oração subordinada adjetiva restritiva é... Letra A. A irmã que era cega foi à festa com ele. B. Acertei o tiro no leão que estava atrás da moita. C. Os jogadores que são inocentes não receberam salário. D. Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. D. Pedro, perdão, E. Pedro que era advogado, chegou para defendê-los das acusações. Olha só! Com certeza você fez o exercício completo. Entender o que o comando da questão pede. Depois, localizar nas alternativas o seu gabarito. Antes de marcar o X da questão, analisar todas as orações, uma a uma. Seguindo aí todas as suas anotações. Como encontrar, como localizar essa oração subordinada restritiva. A partir das dicas, tem pontuação? Não tem? E é por aí o caminho. E com certeza você gabaritou. Eu vou liberar agora. Vamos lá, vamos ver. Quantos aí gabaritaram? Acertou, Denis? Você acertou? Então corre para o abraço. É claro que o gabarito da nossa questão é a letra B. B de bonito. Olha, o Denis ficou feliz da vida. Bonito. Isso aí. Nosso gabarito é a letra B. Então, a alternativa que apresenta a oração subordinada adjetiva restritiva é a letra B. Acertei o tiro no leão que estava atrás da moita. O leão que estava atrás da moita. Não é qualquer leão, né? Aquele que estava atrás da moita. Muito bem. Questão número 2. Há no período uma oração subordinada adjetiva. Letra A. Um time que ganha não se mexe. B. Não fale alto, que ela pode ouvir. C. Ele falou que compraria a casa. D. Vamos embora, que o dia está amanhecendo. E. Parece que a prova não está difícil. Qual das cinco alternativas apresenta uma oração subordinada adjetiva? Onde é que há um período? Falar em período, é claro que foi construído aí com a participação do verbo. Lembram? Muito bem. Feito isso, você com certeza marcou o X da questão no gabarito letra A. Muito bem. Quem gabaritou? Quem não, calma. Não chora. Relaxa. Vamos aí resolver esse gabarito. O período aí que tem, que apresenta uma oração subordinada adjetiva é a letra A. Em time que ganha não se mexe, né? Então nós temos aí já o nosso grande pronome aí iniciando, né? O que? E aí você já consegue identificar uma primeira dica aí dessa subordinada adjetiva, né? Então, time que ganha não se mexe. Questão 3. É, chegou o momento do Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Junto. Eu quero ouvir um único couro. Todo mundo. Vamos lá. Calma, professora. Calma. Muito bem. Então vamos relaxar. Vamos iniciar aí, então. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrada na história. Carlos Drummond de Andrade. A primeira parte do poema, verso 1 a 3, é marcada sintaticamente pela presença de orações. E aí você vai completar exatamente com essas orações, cujos termos introdutórios atuam aí como letra A. Para completar aquelas lacunas, você teria que chegar a uma dessas alternativas corretas. Letra A. Coordenadas sintéticas, sintéticas, explicativas, simples, conectivas. B. Subordinadas adverbiais, comparativas, simples, conectivas. C. Subordinadas adjetivas, explicativas, conectivos, sujeitos. D. Subordinadas adjetivas, restritivas, conectivos, sujeitos. E. Coordenadas sintéticas, adjetivas, simples, conectivas. E aí, conseguiu chegar ao gabarito? Conseguiu analisar a questão? Então, nós temos aí a análise entre os versos 1, 2 e 3. E aí você teria que completar com a alternativa adequada, correta, explicando que sintaticamente nós vamos ter aí a presença de orações. E aí nós vamos já localizar o nosso gabarito, letra D, e vamos entender. Esse gabarito D. Subordinadas adjetiva restritiva, ou seja, restringir o sentido ali. E os conectivos, né? E o sujeito. Porque nós temos que Maria amava João, que João amava fulano, que amava o Beltrano. Então, nós temos aí nada mais, nada menos do que orações adjetivas restritivas. Várias, né? Fizemos aí essa restrição total nessa poesia. Carlos Drummond deu aí essa grande missão, né? Olha essa construção. E nós temos aí agora a nossa questão número 4. Acerca do exercício que segue, sua tarefa consistirá em transformar o adjunto adinominal em oração subordinada adjetiva. Observe, antes de tudo, o modelo a seguir. Então, como é que você teria que responder, teria que fazer o seu exercício? Seguindo esse modelo. Primeiro, vamos lá, a primeira oração. Resolveram-se os casos referentes às pandemias de documentos. Perdão, vou ler novamente. Gente, eu estou aqui, pandemia, olha, nada a ver. Vamos lá. Resolveram-se os casos referentes às pendências de documentos. A resposta, né? Ou seja, transformar esse adjunto adinominal em oração subordinada adjetiva. Resolveram-se os casos que se referiam às pendências de documentos. Então, percebam que na transformação dessa oração subordinada adjetiva, ela inicia com o pronome relativo que. Essa é a pegada, tá? A primeira oração, ela está ali apenas como um adjunto adinominal. No segundo caso, a mesma oração, transformada já em oração subordinada adjetiva, precisa ter o pronome relativo que. Beleza? Com isso, você aí teria que exercitar em cinco orações, né? As nossas cinco alternativas. E aí, o seu gabarito terá que chegar, né? Próximo aí ao nosso ou, é claro, equivalente. Então, aqui. As plantas todas, perdão, plantaram todas as árvores frutíferas de uma só vez. Beleza. Adjunta adjunta adinominal, como ficaria isso numa oração subordinada? Então, letra A acompanhando. Plantaram todas as árvores que dão fruto de uma só vez. E assim as demais. B. Os trabalhadores grevistas foram demitidos. Vamos transformar nessa oração subordinada. Os trabalhadores que fizeram greve foram demitidos. C. Visitamos todos os parentes chegados da Itália. Visitamos todos os parentes que chegaram da Itália. D. Abrigaram todos os pedintes numa instituição para moradores de rua. Como fica isso na oração subordinada? Abrigaram todos os que pediam numa instituição para moradores de rua. E a última oração. Ele foi o primeiro aluno a se apresentar. Ele foi o primeiro aluno que se apresentou. Ou seja, o nosso gabarito. Percebam que nós temos aí as orações introduzidas com o pronome relativo. E essa transformação é possível? Sim. Porque aqui nós temos ela como a função de adjunto adnominal. Beleza? Muito bem. Então assim nós vamos agora para o nosso momento. Se liga no Enem. É isso mesmo. É a hora em que você aí vai adentrar no mundo dessa avaliação externa. Não precisa ficar com medo. Tenha calma. É esse momento que você agora vai conseguir aí adentrar, propriamente dito, nesse mundo Enem. É. Fique de olho no enunciado. Leia uma ou duas vezes. Procure entender o que esse enunciado quer que você faça na oração, na questão. Perdão. E não se espante porque os textos são assim mesmo. Geralmente nós ainda estamos trazendo exemplos tranquilos. Mas há a questão aí que são apresentados dois, três textos bem enormes. Beleza? Vamos lá. Cultivar o estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dois níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendável. Texto aí, né? A nova vida, vista a época, 23 de março de 2009. Comando da questão. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção de sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A, o conectivo, mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. B. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. C. O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. D. O termo também exprime uma justificativa. D. O termo fatores retoma coercivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Ok. O nosso gabarito, né? O gabarito Enem, letra B. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Ok? Muito bem. E dessa forma, nós vamos bater um papinho agora sobre o nosso clube de leitura. Antes de encerrarmos essa aula, você tem, é claro, esse compromisso, esse momento aí importantíssimo que é exercitar a leitura. Você sabe que com a leitura você pode ir para onde você quiser. E a leitura, ela te dá N benefícios. Beleza? Ok? Então, assim, a gente vai só lembrar do que você tem que fazer. Exercício de casa, né? Leitura, Dom Casmurro. E aí você já tem toda essa gama, né? De sugestões para você. A gente está trazendo a cada aula um pouquinho sobre a obra. A gente deixa aí para você se deliciar. E vamos embora aí na leitura. Beleza? Para encerrar nossa aula, a mensagem do dia. É, chegamos ao final. Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Paulo Coelho. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau.